Esclarecimento, tirar dúvidas, melhorar os entendimentos acerca do processo de eleição digital. É algo novo no sistema, é algo inovador, disruptivo. E imagine que o que se fazia em uma cédula hoje, você faz da sua casa, do sofá, do trabalho, ou até mesmo no exterior, com um simples toque no celular. E esse é o Confeia, trabalhando pelo desenvolvimento nacional da engenharia, desenvolvimento das entidades, dos regionais, em prol do profissional, que é o nosso público-alvo final. Para que o profissional possa se sentir representado por aquele que ele realmente votou, ou optou, escolher com a melhor opção para o pleito eleitoral.